Fala galerinha do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, dama do gesso, passando aqui pra mostrar pra vocês uma placa super bacana, super legal chamada placa hábito, tá? Essa é uma placa que o gesso é mais denso, ela tem uma composição diferente no material dela e ela foi feita pra quê? Pra você colocar ela na parede e não precisar de nenhum reforço de madeira, nada do tipo e ela é super resistente a cargas pontuais, olha só que legal você pode botar aquela buchinha, lembrando, buchinha de dragão, aquela buchinha branquinha, borboletinha bonitinha então bota a bucha borboleta e você pode prender a prateleira, televisão, armário, qualquer coisa nessa placa, tá? sem precisar botar reforço de madeira ou reforço metálico por dentro, olha só que legal então ó, por aqui vocês conseguem ver, olha só, como eu passo a mão e ele é diferente de esses quando você passa tradicional ele é um gesso bem mais duro, bem mais rígido é um pouco mais pesado, não é muito mais pesado mas você sente muita diferença na hora de parafusar você sente que é uma placa mais dura, mais resistente mesmo, tá? e na hora de cortar também, você vê que os meninos eles sofrem um pouquinho pra poder fazer os cortes porque ela é mais dura mas ela faz cortes com estilete, serrinha, normal, tá? sem nenhum tipo de problema, só tem um pouquinho mais de trabalho aí você vê a diferença, aqui placa hábito, impact, hábito, impact vamos ver qual das duas é mais resistente, qual das duas aguenta melhor, vamos dar uma olhada? legal que aqui a gente tá fazendo a comparação, né? nossa famosa casa escola então ó, vocês conseguem ver aqui ó, hábito, 12.5 ela tem 12.5 de espessura ela é uma placa importada, então ela tem 2 metros de altura uma mesura fora, assim, do padrão o Adriano tá ficando ela aqui ó, em cima do vão de porta olha só que legal, isso aqui eu achei super legal ela vem com o xzinho, vocês tão vendo aqui? da onde que você teria que parafusar aqui só teria que, se fosse, né? perfil a cada 40 e aí a gente tem o xzinho pra quando você tem o perfil a cada 60 então a placa já vem toda gabaritada pro parafusamento olha só que legal, eu adorei isso vou te contar que isso é novidade, eu nunca tinha visto aí, ali eles tão parafusando, né? vão fazer o vão de porta e o que que é legal de vocês verem? que esse gesso aqui ele é muito mais rígido a gente tá botando ele aqui na parede da sala depois eu vou botar umas prateleiras, uns armários pra vocês verem como ele aguenta, né? cargas pontuais então, se você tá gostando do especial Helena na roça se você tá gostando de ver todas essas placas diferentes todas essas novidades que a gente tá testando aqui nossa casa escola linda e maravilhosa dá uma curtida se você gostou da placa deixa seu comentário se você ficou com dúvida sobre a placa hábito não tem problema bota aqui embaixo que eu vou tirar todas as dúvidas lembrando, é uma placa novidade muito legal muito facilitadora mais legal que ela é muito boa pro usuário final imagina você ter sua casa e você não se preocupar onde tem reforço metálico onde não tem reforço metálico se você vai ter que abrir sua parede pra botar reforço de madeira então aquele problema que as pessoas falavam ah, eu não gosto de drywall que eu tenho que ficar abrindo a parede toda hora pra eu ficar botando reforço nos lugares com essa placa você não precisa mais se preocupar com isso é só você chapear ela direto na parede e puf e esquecer um pouco parecido com a solução que a gente adotou naquele quarto que a gente botou gesso mais USB mas lá duas placas dois trabalhos dois aparatosamentos dois recortes é dois tudo esse aqui não uma placa só faz esse trabalho de você poder ter a liberdade de fixar o que você quiser no local que você quiser olha só que legal então sua curtida seu comentário se você ainda não é inscrito no canal se inscreva curte com a gente grandes beijos pra vocês da nossa dama do gesso tchau, tchau até a próxima